A pessoa que tem muito orgulho, ela não consegue entender qual é a da humildade. Ela confunde a humildade com a humilhação. A gente quando tem humildade, a gente não se sente menor e não se ofende com nada. A gente vive muito mais em paz, porque também a gente não se sente maior do que ninguém e não tem necessidade de disputar nada com ninguém. Então isso a gente deixa em condição de estar sempre aprendendo. Até com insulto a gente aprende, mas as pessoas preferem se aborrecer. Você com humildade, você se aborrece muito menos. Você entende o porquê da agressão. Você não se sente diminuído com ela.